Olha, entorpecentes e quantia em dinheiro foram apreendidos pela polícia em Teóflotone. Olha lá, a quantidade de coisa lá em cima da... Tem uma viatura, parece, o capô, né? Duas pessoas foram encaminhadas para a delegacia. É, o curioso dessa ocorrência é que o adolescente envolvido, ele havia sido detido na semana passada. Oh, 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 espia! É, ele foi detido na semana passada. É, aí vai vir o Fontone falando não sei o quê, de crime análogo a tráfico de drogas, análogo a não sei o quê. É, aí. Boa tarde pra você, Fontone Peço, misericórdia. Boa tarde, Nicomédias, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédias, essa apreensão de droga foi feita pela equipe Rotam, Ronda Tática Metropolitana. As equipes da Rotam voltaram até o Flotone para dar mais aquele apoio, mais aquele upgrade nas ações de combate ao tráfico de drogas. E ontem, uma das equipes conseguiu apreender 128 substâncias semelhantes a crack e 125 pedras de substâncias semelhantes a crack, 89 pinos com substâncias semelhantes a cocaína, mais 7 papelotes da mesma droga, 128 reais. E aí, um adulto e um adolescente foram levados para a delegacia, Nicomédias. O detalhe é que o adolescente que foi apreendido nessa ocorrência pela equipe Rotam, que veio de Belo Horizonte para dar suporte à segurança pública aqui em Teoflotone, é o mesmo adolescente que estava dentro do automóvel. Lembra, semana passada, acho que na terça-feira passada, quando nós falamos que um cidadão, ele praticou a tentativa de homicídio, fugiu e aí a polícia cercou um carro de aplicativo em que ele e mais uma pessoa estavam, era esse menor. Ele estava com um cidadão que desceu do veículo e acabou se envolvendo num disparo, numa ocorrência de disparo de arma de fogo com a polícia. Ele morreu, mas era esse adolescente que estava lá. Então, semana passada, ele estava dentro do carro com esse cidadão que praticou a tentativa de homicídio. E agora, com outra pessoa envolvida com o tráfico de drogas. Então, Nicomédias, aí a justiça vai ter que avaliar esse comportamento reiterado, segundo a polícia, da prática de atos análogos a crimes praticados pelo infrator. Nicomédias? É, ele está novo ainda, né, Fantoni? Quem sabe, né, daqui uns dias começa a querer fazer um curso ou cursos profissionalizantes e estabelecer uma carreira profissional, né, trabalhar, uma ocupação. É, porque a vida dele já está começando, como diz o outro, né, fora dos parâmetros, né. Isso não é um bom sinal, né? Não é um bom sinal. É.